Caramba galera, olha essa onda, tá fugindo de unha Ah, agora vai, eita, olha essa direita Pera lá, vai pra cá Ui, vai morrer Curva Muito bom dia pessoais Tudo bem gente? Sabadão, prego, fazendo preguice, chegando na praia 9 horas da manhã 9 horas cara, é tipo uma da tarde, tá louco, é muito tarde Mas é que eu, né, vim dar um mergulhinho, daí vi que tinha uma valinha Tô vindo dar um mergulhinho e tomar café na praia cedo, 6 horas, um pouco antes às vezes Porque agora minha rotina fica toda bagunçada gente Sabe o que eu quero vai me atacar aqui de novo? Os vídeos que eu tô postando são da metade de novembro, eu vou tentar postar esse agora Sei lá, essa semana Ah, quero, quero E, olha lá Olha, dá pra ver né, tá muito longe Mas, nossa gente, olha aí que dia Que dia topper Daí que eu vim dar um mergulho cedo, tomei um café aí na beira da praia Daí voltei pra casa e editei um vídeo E aí como eu tô mais tranquilo hoje Falei, ah, vou dar uma quietinha ali só pra molhar o grão E, olha lá, tá quebrando uma marola bem lá atrás É essa onda que eu vou pegar Marolinha aqui no coco, bem no raso, quebrando muito no raso Aí ó, a cintura Então eu vou lá atrás porque eu não quero quebrar a quilha do long Bora, a faça arrebenta Tá um farelo só lá atrás, olha lá Dá pra ver? Vamos aí, maré enchendo, bem seca Ainda bem que tá quebrando lá atrás Se tivesse muito cheia, não ia tá quebrando aqui não Um partinho, tem, mas... 15 minutos Ojo não vai journey Não vai tangar Agora sim gente, passei a arrebentação 500 mil e uma remadas depois, cá estamos Tem um intervalo bem grande entre o coquinho e aqui fora o outside O inside e o outside E a onda está bem gorda, só o pranchão mesmo Segura pião O que mais? Não posso deixar de falar com vocês da correnteza Gente, eu tenho vindo a um mergulho cedo, todo dia, 6 horas Um pouquinho antes às vezes, um pouquinho depois Depende do agito E Mesmo com a vala falida como está agora A correnteza está puxando para fora A correnteza, a corrente de retorno está puxando para fora Esses dias eu fiz um teste E fui deixando ela me levar Estava enchendo cedo, a maré me arrastando Para o lado, para o lado De repente, pum, arrastou para fora Falei, caraca, meu Até fiquei sem dar pé E fiquei meio cabreiro, sabe? Porque era sedato, estava sozinho Eu acho que está aqui Acho que não, né? Aí vai quebrar Quero só ver o boiá aqui o dia inteiro Mas, então, estou a finzaça de fazer uma série sobre corrente de retorno Hoje de manhã ainda escutei a sirene da ambulância Fiquei cabreiro já Falei, putz, será que aconteceu mais uma cagada? Cara, por aqui, porque, meu Esses dias morreu um moleque aqui no litoral Cara novo, parece que 18, 20 anos E, assim, de afogamento, né? Com certeza caiu na correnteza Que levou para a corrente de retorno E já era Se apavorou e morreu Bem tenso, gente Bem triste Mas é isso Eu vou tentar pegar uma onda E eu vou começar a trazer a GoPro todo dia cedo Para eu gravar as correntes de retorno Quando eu as ver Quando eu ver elas Porque, até então Os dias que eu tenho vindo Eu não trago câmera, né? Só o selu E, olha lá, às vezes nem o selu Beleza, gente? Então fica esperto que eu quero fazer Pelo menos uns dois ou três vídeos Sobre corrente de retorno Mostrando para vocês Como sai Como vê Como identifica Beleza? Bora pegar uma marola, né? Chega de falar prego A onda só quebrou na minha cara Quando eu fui passar arrebentação Depois que eu passei Não veio mais nada Ah, lembrando, gente Orra, solzinho, hein? Solzinho das nove na lata Lembrando, o site da Solfins 10% de desconto Para quem usar o meu cupom Trava Trava no cupom do Gensilva TV Ai, ai Aprendendo essas coisas Com as crianças do trampo Trava Na beleza Que, no caso, não é na beleza Coisa nenhuma, né? Trava no cupom da Solfins .com.br Vai lá Todo site 10% off Para quem usar a Gensilva TV Fechou? Tamo junto Manda foto dos produtos Que você comprar Que eu vou compartilhar E trocar aquela ideia E pá E é nóis Não vem onda Ó, essa aqui não vai Foi Olha aí que pra encher o ano Não tem nada Olha aí Vai pra lá Vai pra cá Vai aí Vá vou Vá vou Vá go Vá go Vá go Vá go Vá go Caraca, de bala, né? Olha a distância que eu andei, gente. Andei uma cara na onda. Agora, tem que voltar, né? Tem madeira. Olha aí que o Freixão anda sem do nada, olha aí. Vai pra lá. Olha aí. Olha aí. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente não vai ficar bem Tô, tô, tô Tô, tô, tô A gente não vai ficar Tô 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 Caraca, não vai, velho Tô 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 Quão Sigue Stacy Tô 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 Música Música Opa, parece que vem a voa, hein? Será? Aqui, vamos ver Ah, acho que não vai Ai, ai, ai Ah, não vai dar Perdi, era mais pro lado Tá dando uma entortadinha Se você ficar lá pra trás dessa parte que entorta Já era Aqui, a esquerda Ah Não Ah, não Ah Prego Perde a sério Só daqui meia hora E eu acabei de passar arrebenta Queria pegar mais uma já pra vazar Tá bom, tô cansado Peguei duas ou três, sei lá Pegar mais uma só e pronto Irado, né, gente? Marolinha Topper Ninguém na água Sol, calor Verão Nem sei se é verão ainda Dezoito de dezembro? Dezenove? Dezenove de dezembro É verão? Será? Fácil ideia Pegar essa ideia Cadê, 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 cadê Ah, não Ó Pra lá E pra lá Pra lá Pra mim, nada Hum, gente Hum, que coisa aí Bom Já vou dando tchau, galera Pegar essa saideira aí Até a areia Olha que coisa linda, hein? Só as linhas pro pranchão Olha isso Caramba Agradeço todo mundo por assistir Tamo junto Curte, se inscreve Se inscreve Curte o vídeo Se inscreve Ativa o sininho A boca tá travando já E tamo junto, gente Valeu por assistir Quero voltar com o canal do Surfista Investidor Que é o canal 2 Porque Bastante coisa sobre investimento Ultimamente tem passado pela minha cabeça Tenho estudado muito Quem não conhece Digita aí no Google Surfista Investidor Você vai me achar Tamo junto, valeu? Vou pegar a saideira Ah, viu? Olha lá, aí vem Caramba, galera Olha essa onda Tá fugindo de ruim, mano Que isso Agora vai Agora vai Eita Olha só direito Caramba, hein? É Ihihi Que que tiver aqui Ou bate na espuma Ajeita Ajeita Ah, bom dia. E aí